E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Como é para o jogador profissional e para um time que está sendo construído, transformando uma ideia de jogo, já ter uma partida tão decisiva e eliminatória em dois meses ou menos do que isso de uma temporada? Como é que você vê, enxerga esse jogo de quarta-feira tão decisivo, com tão pouco tempo para a construção de um time? Boa tarde. Sim, sabemos que é um jogo importante. Sabemos a responsabilidade que temos. Sabemos que estamos jogando o semestre em um partido e somos conscientes de que temos que ir a dar-lhe a volta rápido. Vai ser um compromisso difícil, mas acho que estamos preparados para afrontá-lo. Pelo que você viu do Guarani no jogo de ida, eles fizeram o gol, tiveram uma outra oportunidade, uma bola na trave, uma chance no final. Mas o Corinthians também criou muitas oportunidades como visitante. Isso é uma amostra de que o jogo dessa quarta-feira vai ter espaço, mesmo se o Guarani se defender, se fechar. Ainda é possível ter espaço e construir essa remontada? Sim, seguro que eles em sua casa se replegaram bastante, se encerraram bem, mas nós acho que geramos opções para trazer um mínimo empate. Mas, bom, isso já ficou atrás, já estamos pensando no que é amanhã. Temos que ser muito inteligentes, ter paciência, acho que não podemos nos desesperar. Mas sem colocar ritmo ao jogo, que acho que vai ser fundamental para dar-lhe a volta. Cantillo aqui, do seu lado. Tudo bem? Queria que você falasse do desafio que o Corinthians vai ter de furar o bloqueio do Guarani, que lá no Paraguai, de fato, parecia uma muralha amarela ali, que foi difícil do Corinthians conseguir transpor essa muralha. Como é que vocês, avaliando o jogo da última quarta-feira, o que vocês podem fazer de diferente para conseguir o resultado no jogo de amanhã? Sim, como tu dices, eles se amontanavam todos, se cerraban bem e era difícil, mas acho que aqui, com a nossa gente, com o bom futebol, abriendo, acho que, as bandas bastantes para poder gerar espaços, vai ser algo importante para nós. Temos que, como disse anteriormente, não desesperarnos, porque isso não poderia gerar opções para eles, e se nós nos tornamos loucos, de pronto, vamos criar espaços para eles, que é o que querem, e nada, nós temos que pensar bem em o que vamos fazer e ser muito precavidos e inteligentes. Você conhece, já conheceu o Pedrinho? Sim, o vi no Preolímpico em Colômbia. Mas, pessoalmente, ainda não, né? Se ele jogar, por exemplo, se ele entrar como titular na partida de amanhã, tem algum problema de entrosamento? Ou você já conhece as características dele? Sim, já o vi jogar com a seleção. Nesses partidos, sempre veia os de Colômbia e os de Brasil, e já vocês conhecem tudo o que lhe brinda ao equipe. Esperemos que, se está, nos possa ajudar muito, e se não, o que está na posição pode fazer um grande jogo. O Corinthians tem uma missão difícil, mas se tem algo que tem trazendo esperança, vem trazendo esperança para a torcida, é o seu futebol, né? Você, em pouco tempo, vem sendo um dos destaques do time. Queria te perguntar como que você tem esse sentido, como você avalia seu desempenho nesse início de temporada, e com tão pouco tempo de Corinthians. Bom, eu acho que estou melhorando partida por partida. Eu acho que sempre tem que fazer coisas novas para poder ajudar o equipe. Já os rivales, de pronto, vão conhecendo as características dos nossos jogadores, e cada vez vai ser mais difícil. Então, eu acho que temos que sempre pensar em fazer coisas novas para ser difícil o rival que de pronto não tome fácil nossos jogadores que de pronto têm essa ideia de jogo de sempre sair de trás. E, bom, como eu te digo, tem que fazer sempre coisas novas para ir em prol do equipe. Boa tarde. Ainda falando sobre a sua adaptação aqui ao Brasil, ao Corinthians, no jogo lá no Paraguai, você foi líder em vários quesitos. Passe certos, posse de bola, passe para a finalização. E a gente percebe que a construção das jogadas ofensivas, o ataque do Corinthians passa por você, você construindo a jogada. Você sente que é mais ou menos por aí, que a sua responsabilidade é muito grande num jogo em que o Corinthians precisa fazer dois ou mais gols, que você vai ter que trabalhar como você trabalha, mas, por exemplo, aquele lance que aconteceu contra o Inter de Limeira, não pode acontecer porque os planos podem ser prejudicados? Sim, obviamente, o gol de Inter é algo por corrigir na parte personal. Não pode perder a pelota saindo porque o equipe está exposto. E, bom, depois, o de construção. Eu acho que aqui todos somos importantes, todos estamos fazendo movimentos para generar um espaço para que o companheiro esteja livre. sempre tento pedir a pelota, ajudar desde a minha posição no início da jogada, mas, como eu te digo, aqui todos somos importantes e todos sabemos o que temos que fazer. Boa tarde, Vitor, tudo bom? O momento da equipe do Guarani já foi levantado pelo Thiago, é uma preocupação de vocês? São seis vitórias seguidas da equipe paraguaia, é líder do Paraguai e venceu agora do maior time paraguaio, que é o Olimpia, no final de semana. Bom, sim, sabemos que o Guarani já foi um rival difícil, mas isso é passado. Nós estamos pensando em que amanhã temos que revertir a história, em que temos que ir por a clasificação, que, como disse anteriormente, nós estamos jogando o semestre, porque sabemos que o importante é o libertador para o Corinthians, e, bom, amanhã, acho que somos conscientes do que temos que fazer e vamos ir por dar-lhe a volta ao partido. Cantilho, boa tarde, tudo bem? Você provavelmente está adaptando ainda à cidade de São Paulo, ontem um dia bastante difícil por conta da forte chuva, o treino do Corinthians cancelado. Queria saber tanto da sua adaptação aqui na cidade de São Paulo, quanto pode prejudicar o Corinthians ter apenas um dia de treinamento antes de um duelo tão importante e decisivo contra o Guarani do Paraguai. Bom, sim. Minha adaptação acho que foi boa. Estou contento aqui. Estou tranquilo, que é o mais importante. E depois do treino, acho que... Não, há dois dias jogamos. Igual não é muito o que se treina quando os partidos são tão seguidos. É mais de descanso de estar pensando no próximo partido. E, não, o equipe está bem, está tranquilo, sabendo que não jogamos a vida amanhã. Cantilho, eu queria que você falasse um pouquinho da parceria com o Camacho. Se você já se sente à vontade jogando com ele, um jogador que você conheceu chegando aqui no Corinthians. Bom, não, acho que aqui todos somos importantes. Seja Camacho comigo, Camacho com Gabriel, com Richard, com cualquera. Acho que a ideia é a mesma. Devemos sempre tentar fazer as coisas bem, seja o que esteja na cancha. O mais importante é o equipe e estar em pro de eles. Então, acho que o que esteja amanhã tem que fazer as coisas bem para que o Corinthians possa dar-lhe volta de resultado. Cantilho, boa tarde aqui à esquerda. Você, durante toda a entrevista, já ressaltou que você joga um semestre do Corinthians nessa partida de quarta-feira. E eu então te pergunto se para um jogador, que está chegando agora, está se adaptando, para um treinador que ainda está consolidando o trabalho, também chegou recentemente, é a pior situação possível ter que decidir um jogo tão importante com tão pouco tempo de trabalho? Sim, mas acho que o professor e nós fizemos um bom trabalho para afrontar este tipo de situações. Acho que nos preparamos bem e estamos tranquilos por essa parte. Acho que amanhã vai ser um grande jogo para nós e vamos poder dar uma alegria à gente. Cantilho, por favor. Antes de jogos como esse, tão decisivos, como é que você se comporta? O que você fica imaginando? Você pensa muito no jogo ou não? Prefere nem pensar e só entrar mesmo no campo e pensar na partida quando ela começar? Às vezes um não quer pensar no jogo, mas sempre está o partido na mente de um, querendo que comece já para tentar fazer as coisas bem, mas não, tem que ter tranquilidade, tem que saber manejar a situação, e, bom, sempre sou uma pessoa tranquila. que é que na habitação tento não pensar muito no jogo, mas manter a calma. Obrigado. 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 Obrigado.